O cortisol, né, que a gente fala assim, ah, mas então eu vou liberar cortisol, o cortisol não é ruim? Não, o cortisol é um hormônio fundamental. A gente não consegue viver 24 horas sem cortisol que a gente morre. Então ele é um hormônio vital. O problema dos dias de hoje é o excesso de cortisol. Assim como o problema dos dias de hoje é o excesso de insulina. Então o excesso de um hormônio faz muito mal. O hormônio liberado em pequenas doses, em picos do nosso corpo, ele é fantástico e é fundamental para a nossa saúde, né? O cortisol é assim, sem o cortisol a gente não consegue ter um dia de energia, né? Um dia de energia física e mental. O cortisol é o hormônio da vigília, o hormônio que nos dá ímpeto para a gente começar o dia. Uma das melhores formas que a gente tem de liberar o nosso cortisol da forma mais fisiológica possível é uma boa noite de sono. Lembra sempre, cortisol e melatonina, eles são hormônios antagônicos. Dormiu muito bem, no dia seguinte o seu cortisol está uma maravilha. É por isso que é muito importante, inclusive, dormir bem, dormir cedo, né? Para aproveitar todos os picos de melatonina que começam por volta das 10 horas da noite. Então não tem essa coisa de dormir 2 da manhã, que você já perdeu 2 picos de melatonina. É dormir cedo e o cortisol durante o dia é fantástico para a nossa saúde. Tchau, tchau. E aí Tchau.